Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Que te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora Pra você Tudo acabou Fim de caso Fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim que é mentira Que não E tento nem pensar Nessas lembranças Que tanto me faz mal Me fazem tanto mal E vou me afastar Do espelho Pra fingir que estou legal Lembranças Lembranças que vão Me levar Me levar junto com você Me levar junto com você Hoje vou sair por aí Tentar esquecer a minha dor E pensar se vale a pena Viver pra esse amor Viver pra esse amor Caminhar sem rumo Sem lugar pra onde ir Pois talvez seja melhor Ir embora e fumir Coração tá machucado Mago